E ó, eu consegui manter o lobo ali, derrubei, droga, não dá de ver porra nenhum agora. Pô, desculpa aí galera, que é live da madrugada aqui, pai. Ali ó, tá ali, focalizou, o lobo a 70 metros, tem um mula que chamou pra lá. Ih rapaz, o mula acho que não é o de 250 não. Não, 250 tá lá atrás ó. Olha lá o tamanho do bicho, nem esse não galera, é aquilo lá ó, o tamanho da galhada do bicho. Ah, não é 250, não tá louco, é só 240. Ih, raio, e eu achando que ia vir um grau hoje. Tá, não, mas nós tamo caçando logo, né, depois nós matamos aqui o bicho. Quanto é que é o máximo do mula? É quase 500. Mas eu não tipo. Esse mula é bonito, Lich? É, nada, mano. Marcou 210, 240, eu tô querendo 250. Ah, louco. Ele não é albino também, né? É, nada, dá de ver o bicho. Não, pra quem tava pedindo não típico albino, isso aí é. Ah, é pequeno. Calma. Daqui a pouco nós bota lá na série high score, o cara vem tirar satisfação. Mas, velho, que que esse bicho teve de especial pra você postar ele na série high score? Ele é o filho de Kenga mesmo. O problema é que eu não quero sacrificar o meu lobo, entendeu? Na caçada. O lobo é prioridade. Vocês nunca chamaram. É, vai passar. Não, o problema é que o lobo, mano, eu não consigo... Mano, você não tem ideia de quanto tá escuro esse negócio aqui. Tá um breu. O outro já tá na posição, eu não posso tirar nem que ia espantar tudo ali. Mas é sério, cara, eu tô caçando o lobo, o cara bateu a porra do lobo, depois nós atira no elk, no negócio lá. Mas o lobo, eu preciso garantir o lobo. Estamos caçando o lobo, cara. Amor, tem... 1, 2, 3, 4, 4, 4 ou mula e aí tem o graúdo. 85 metros, linha dos 80 metros. O mula graúdo. Espero que seja um high score, tá, galera, pra vocês? Oxi. Doc, dá de tu parar de fuleiragem. Eu mirei no bicho, apertei espaço e ele botou o bicho pra correr. Agora ele mudou, foi muita distância, deve estar na linha dos 60 metros. Tá, tô falando isso aí. Vida difícil. Felipe faz umas contas pra essa hora da noite, vocês estão ligados? Toma aí. Deixa eu enxergar ele direito. Parou, 60 metros. 20, 40, 60. Amor, tu é um caba de fé? É ou não é, Amor? É. Mas, amor, os caba queriam que eu espantasse os lobos todos. Pra matar o mulazinho e o véio que só vai dar uns 220 pontos. Tá duro. Por enquanto tá redendo, é redendo. Tá nada. Eu não tô vendo mais o lobo, não. Eu não sei onde o filho da erva foi parar, não. O caba desse que tu ia fechar hoje, o robo, aqui. É. Tem um caído. Tem um robo. Tem um caído ali, tem um mulazinho de 200 ali. Quanto tu acha que dá, Amor, bicho? Marrou quantos? Marco de 210 a 240. E o peso, né? Só até 115, só lá. Vai dar uns 215. Tá, quanto que tu acha aí, Toniole? Esse mula vai dar 223. Certo, obrigado aí. O mapa é dele, tá? O viado é dele. Quando ele fala isso, ele fala com muita propriedade. Cadê quem mais que tá ali? Toniole, Ramon, Rufino, tá quietinho. Marcelo, quanto que dá o viado, Marcelo? Viado do... Ô, Ramon, quanto vai dar? Não, é do Toniole. É do Toniole. Ah, tá. É do Toniole. Vai dar 240. Vai dar 240. Não, marcou 210 a 240. Ah, 220, peraí. 220. Eu gostei. Eu gostei desse número dos 200 metros. Lobo a 40 metros. É um lobo preto de noite, galera. Que emoção a bater esse bicho. Ela tá noel. Calma. Tu tá torcendo pra quem, cara? Ah, tu quer pra ele tomar pra cá. Não, mas não. Não vai nem o bicho direito, não é mais? Ah, pai, que tal o X da questão, moço? Não, é moço usando de treinamento. Ah, é. O lobo chamou. E o lobo chamou aqui também. Vamos ver se chamou. É, animação aqui também. Não, chamou, rapaz. Oxi. Agora sim, animação, Branco. Mas o bicho chamou, chamou. Chamou. Foi um mula aqui pra mim também. Ah, mula tem ali mais de 200. Oi, Timo. Mas quem você tava falando que tá escuro, né? Assim como tá escuro pra nós, tá escuro pro bicho também, né? Tá, Tony. O Tony olha aqui, mas é muito doseado aí. Eu quero escutar. Não, eu, Marcelo. Não. Os cabras, não sei não, hein? Os cabra bruto. Mas é isso, galera. Na dúvida, derrubue os bichos, pelo menos todos aí. Caçadinha boa, galera, aí, das noitadas. Eu acho que tem um high score ali, tá? Se aquele bicho der pelo menos 230, pode estar na série high score. No entanto, eles têm outro encrenque aqui. Que é... Que a gente abateu esses lobos. Como tem atividade do lobo, eu não posso ir lá conectá-lo ainda. Não só o lobo, né? Mas tem atividade aqui do lobo e dos mula. Flechei o mula, né? Dei uma caprichada ali. Honestamente, eu achei que ia dar cor pra ele correr e espantar os outros. Mas os outros correram e só trotaram. Então, voltando. A ideia é abater pelo menos todos. Então, vamos com calma. Mas não tenha dúvida que é um belo de um mula. Vamos desamanhecer ainda ali. Vamos que vamos. Fala, galera! Vocês que curtem o canal do Elite Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Duty e Primal. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário, sugestões para o canal sobre caçadas. E clicar no sininho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz. Como diz o Elite, estou fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera! E nós derrubamos, mas isso aqui não quis cair no lugar, não. Oração para o monstro, o direito. O básico, o básico. O sancetado, né? O que deu mula que você atirou o Elite? Correu ou caiu? Ele morreu, cara. Eu atirei o bichão só em boa cola. O sancetado, né? . . . eu acho que eu já posso ir lá coletar esse lobo que eu flechei por último deve ter dado um queixinho tá fazendo nada né galera vamos derrubando uns bichos caçados e bate papo neste mapa lobisomem e só que não é uma fêmea droga vou ter o lobo bocejado tem que voltar pra tudo tá pertinho tá bocejando tem que ficar quieto olha lá falei pra tu o ramo acha que não era o lobo eu falei pra tu o ramo acha de 50 a 60 kg caramba ele tem que chegar na linha dos 40 metros difícil arriscar um tiro igual aquele do mula que eu não queria dar um tiro de 9.3 por 74 ainda não se fosse o mula que eu tivesse pedido ali o albino lá de não tipo de uns 400 pontos eu tinha abrindo em sessão eu falei que ele nos 40 metros tá ali dando volta 40 metros e agora deu e o bicho circo ali e aí e aí e aí e aí e aí e e e e o naquele está com a fuleraia da bexiga ele deve ter fugido, o bicho está girando e girando com um atirado de besta num bicho correndo daqui deve ter dado o intestino esse outro daqui a pouco ele cai mas tá bom negócio, não tá ruim olha onde o bicho está caindo lá estou lá na casa lá olha aí viu a fêmea chamou lá na estrada eu quero coletar o mula galera vamos ver se vai pintar um high score um lobinho de 75 kg tome 60 de CSL um lobinho de 40 kg tome 21 molinho de 220 molinho de 220 220 223 um tome um high score uma vez menos no bicho e isso aqui é prova essa é a prova da questão do peso um animal gigantesco vamos valorizar bastante o chifre do bicho o chifre do bicho o chifre do bicho um molinho de 231 parabéns e animal bonito que viadão do Tony olha aí companheiro Henrique Marcelo Aylote que escape suas considerações mais um high score para a galera bonito parabéns mas eu quero ver o não típico isso nós estamos caçando tá vendo aí eu tava esperando e o doc me manda os dois anos 30 e olha tem carcaça tá tudo selado aqui é o bônus tá escuro a gente consegue ver de longe tá bom companheiro Marcelo aí lá suas considerações cabra não tem como dizer nada não não tem palavra 230 já comentei uma vez aqui em timber gold os músicos para competição para dar rádio história tem que ser aqui né a missão bacana bacana companheiro ramon tuas considerações é bom presentão do do que as cinco da manhã aí o bicho grande e leve leve sem quilo mula de 100 kg nem espira é como diz aquela confiança de você seguir tá mas tá aí não do contrário e a mula de 230 cadê o tonioli e eu já sabia que isso aconteceu tem uma aqui marcando até 240 tá vou tirar lá tá cheio de mula marcando até 240 aí tá louco 1.337 isso aí sim é só que não é mula tem um mula ali ainda e eu tenho lobos aqui ainda né é aquele bicho que veio aqui fugiu e tem o outro que a gente chamou lá para estrada então vamos ficar aqui mais um bocado galera vamos que vamos fala galera vocês que curtem o canal do elite Brasil que traz sempre conteúdos do The Hunter Classic Call of Studios de Primal sejam todos muito bem vindos não esqueçam de dar o seu like deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives quem não se inscreveu ainda no canal o que está esperando vamos curtir esse mundo de aventuras fazer amizade e o mais importante ser feliz como diz o elite tô fazendo nada vamos derrubar uns bichos galera